Ontem ficou pronta a Sinergia Alívio, que é um óleo medicado de acordo com o princípio do Ayurveda, o método do Ayurveda, que é a medicina indiana, porém ele é preparado com ervas brasileiras, com ervas nossas. Então ele leva gengibre, cúrcuma ou açafrão da terra, capim-limão, arnica, mamona, caroço de abacate e canela de velho. Ou seja, ervas medicinais brasileiras com efeito comprovadamente em questões de dores ósseas e musculares e ação anti-inflamatória. Além dessas ervas, esse medicamento é preparado com óleo vegetal de gergelim, que também tem essa ação, e também com óleo de copaíba. E finalizado com óleo essencial de capim-limão. Então é um óleo muito potente nessa ação analgésica e anti-inflamatória. Esse óleo já está disponível, ontem eu fiz algumas imagens e vídeos desse preparo, e hoje já está prontinho. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no WhatsApp ou lá no Instagram, ou vice-versa. Beijo! Beijo!